E aí, pessoal, oi, Depo Zero na área, beleza? Galera, seguinte, hoje eu vou estar trazendo uma gameplay chavante aí de Lux MK2, entendeu? Imitei demais aí nessa partida, vocês vão ver que, meu, era pra eu estar jogando de sniper, só que acabei deixando sniper pra segundo plano e fui só de pistola. Fiz muitas kills e, assim, a MK2, a Lux, quer dizer, é uma pistolinha muito boa desde que você saiba customizar ela direitinho. Então você tem que pôr um silenciador pra você melhorar a precisão do tiro, tem que colocar um pente estendido, uma mirazinha holográfica básica ali pra você sempre estar visando o crânio do adversário. Com essas customizações aí, vocês vão ver que é uma pistola muito boa, galera. A pistolinha tá cavala, entendeu? E a gameplay tá muito louca, muito louca. E eu fiz umas duas, três kills aí de sniper, nada demais. Mas a mítica mesmo foi, meu, foi de Lux. É muito boa essa pistola aí, eu recomendo. E eu quero que vocês digam aí no comentário aí quais pistolas ou qual pistola vocês curtem mais no jogo. Se é a Pro, se é a normal, se você usa silenciador, se você não usa, se você não usa a mira, se você nem usa pistola. A pistola, ela dá um save, porque além de fazer você correr com mais agilidade, na hora que acaba a munição ali, se você tá no tete-a-tete com seu inimigo e a sua pistola, sua arma primária ali, ela demora pra recarregar. Você puxou a pistola ali, você já, sucessagem, você vai conseguir se tirar um pouco de vantagem nisso daí. Porque se você estiver jogando com uma PR da vida, um rifle, meu, o reload dessas armas é muito demorado, muito mesmo. E você tem que ter uma carta na manga, niggas. Você não pode ficar contando com a sorte, não. O cara tirar, colocar o cartucho, puxar o esqueminha pra engatilhar a arma, mano. Puxa a pistola e só mira no crânio do malaco. Essa gameplay aí é uma das... dos modelos novos aí que eu tô trazendo de gameplay pra 2016. diversificando bem a série, não só se eu pudesse eu matava mil, trazendo séries diferentes, séries com outros objetivos. Não só matar bastante, mas matar na zoeira, enfim. E acredito que o canal aí ele vai ganhar uma série de pistola, principalmente porque eu preciso, eu quero upar as pistolas do Modern Combat. Vocês podem ver aí que eu ganhei um level logo na sequência aí. Eu bati o level 90, que tá difícil, eu quero chegar no 120 e logo ficar full em tudo pra, meu, poder trazer dicas de todos os tipos. Dicas de como se dá bem de pistola, como se dá bem de assalto, que eu já fiz, como se dá bem de sniper, de pesado, de caçador de recompensas. Então esse é meu objetivo, jogar, 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 jogar e ganhar level aí pra ficar fullzão. Olha que tiro lindo esse, moleque. Ficar fullzão aí e, meu, abranger bastante, bastante dicas aí. Não só dicas de como se dá bem em tal classe, mano. Dicas de como jogar bem em mapa tal, fazer isso, fazer aquilo, fazer frag, spawn trap, papapá, isso e aquilo. E então 2016 promete, promete, eu tô querendo caprichar aí nas séries mesmo, trazer vídeos bacanas aí. Não só vídeos metódicos, vídeos, meu, que vão, que vão realmente fazer vocês gostarem, vocês deixarem o likezito aí. E aquela pessoa que é a primeira vez que vai estar visitando o meu canal, ela vai falar, pô, quero me inscrever, quero acompanhar esse malaca aí, ver se ele é tudo isso mesmo. Aí, pá, aí, pá. E, pen. E tomar uns skull beat e ficar muito louco, entendeu? Então, no mais, é isso. A partida dela é curta, mas, meu, mitei demais. Acabou minhas balas, peguei outra pistola. Mitei também. Dei uns, umas rifladas nos nego, porque a gente é mal e eu sou desses, entendeu? Eu não sou o mocinho da história, eu gosto de matar, sim, senhor. Gosto, sim. Não tenho culpa, não tenho passagem, pode puxar aí, que tá tudo em paz. Então é isso, galera. Vou deixar o restinho de vídeo rolar aí. Espero que vocês gostem. Vou indo nessa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.